É isso aí, estamos aqui na primeira rodada do Super Cup. De um lado, Ramuda, representando a IA Inside Games, MTG, e do outro lado, Livy One, representando o time Next Level, Martinez. O Ramudão tá de Grix Affinity, e o Livy One de anti-Grix Affinity, talvez? De Boros Monarca? Será? Será que o Livy One veio pra perder o G1 e vir com 30 mil hits G2 e G3? Será? É, já temos uma pergunta aí, né? Quanto será que custou o passe do Ramuda, hein? Uhum. É, quanto será que não custou esse passe, hein? Ó, o Akamanef mandou aí, né? Uma boa sorte aí, que a Inside vai ganhar mais sorte vindo de mim. Então torça aí, Akamanef. Gaste os seus pontinhos do canal pra mostrar a força da sua torcida, e cadê a torcida do Next Level também, né? Exatamente, vamos lá. O Ramudão aqui já tá fazendo a sua base de mana, já fez um Prisma, e uma melequinha ali, né? Que é o Ikorn. Enquanto isso, o Leonan tá fazendo as suas brincadeirinhas, né? Que o Boros Monarca gosta. Faz Prisma, dá um draw, faz cola Skyfisher, bota Prisma. Exato, né? O famoso Tila-Casaco-Bota-Casaco. Eita! Esse é um dos grandes problemas do deck. Ixi! Já veio, não veio um problema não, porque a gente veio dois. Logo, dois, né? É, olha só, velho. A Serpente, isso é uma das coisas que eu falo muito sobre o Affinity, tá, gente? Que é, pra mim, esse é o grande lance do deck. Ele ataca por vários ângulos, sabe? Ele é um agro muito forte e consistente, devido à sua quantidade de draws e kentrips que ele usa. E, ao mesmo tempo, ele é um combo. Então, precisa ter essa dosagem, né? Ó, o R. Elves tá procurando o Adelar, né? Cadê? Daqui a pouco ele tá por aí, pra jogar com você. E o Elf do Brege falou, cadê o Menino Lindo? Olha aqui em cima, aqui, ó. Olha que Menino Lindo tá aqui em cima. Não, não. Menino Lindo tá aqui embaixo, ó. Ou os Meninos Lindos estão jogando. Olha só, Ramudão e Livy One. É, e outra coisa. O Livy One tá pensando aqui, né? E agora? Eu vou tentar matar uma Tog, eu vou brigar com essa Serpente. O problema é esse, né? Como você falou, fica a escolha do Freguês. E aí, o Livy One, você vai querer morrer pra quem? Pra Serpente ou pro Atog? Galvanic no Atog, pra forçar aí o sacrifício de alguns artefatos, né? Cara, esse que é o lance, né? O deck ali já repôs uma, né? Na verdade, o Ramuda acabou de sofrer um pra um. Porque ele perdeu o Prisma, o Livy One perdeu o Galvanic Blast e só. Porque o Icarus Spring se repôs, sabe? Pior, Martinez, o Icarus se repôs duas vezes, né? Tipo, ele comprou duas cartas. E o Prisma comprou uma carta. Então, tudo compra carta aqui, né? E eu vou falar pra você, pensa num amor pelo menino do sorriso. Aquele maldito sorriso. Exatamente. Quando ele faz aquele sorriso de conquista, né? Então, realmente, né? O Livy One fez a jogada, pra mim, foi muito acertada, né? Tirar a base de mana do Ramuda. Só que, assim, seis cartas na mão, Foguete. Ah. Seis cartas na mão e mais uma agora, né? Continua comprando. O Ramuda decidiu... Como que eu vou dizer, né? Decidiu falar assim, pô, eu quero as duas criaturas, porque eu quero impor pressão. A gente imagina isso. Perder aqui alguns artefatos não fez mal. Ele tinha terreno na mão, né? Não sei, talvez, se ele comprou. Mas ele fez terreno, ele fez Prisma. Então, ele repôs aqueles artefatos, né? Que ele perdeu. E continua com a sua criatura, que vai pôr pressão no Livy. Uhum. Exato, né? Só respondendo aí o Thiago Teixeira, que tinha perguntado. Cara, Thiago, não tem nenhuma regra pra escolha dos decks dos times. Inclusive, se o time quisesse colocar cinco decks iguais, podia. Teve time que fez quase isso, né, Foguete? É. Teve um time que, de cinco jogadores, eram dois decks, né? Que era, no caso, da Impetus, né? Ou era Jund, ou era Boggles e pronto. Exato. Totalmente anti-meta. Também é uma boa estratégia. Você pode escolher cinco decks memes? Você pode escolher cinco decks tier um ali? Vamos todo mundo igual? Exato. Bom, aqui do mesmo jeito que o Livy pensou bastante, né? Na jogada dele. Tá o Ramuda pensando bastante no seu turno, Martinez. Exato. Eu acho que ali, pelo estilo de jogada dele, ele tava me indicando que tinha uma Galvanic blast na mão, sabia? E aí, ele tava na dúvida se dava a Galvanic no Skyfisher, né? E batia com os dois? Ou se ele fazia o discípulo e batia com os dois? Acho que essa era a dúvida dele. Interessante, né? O Prisma entrou, comprou um e causou um no Livy? Vamos dizer assim, né? Sim. Só que a Serpente e o Atog continuam na mesa. Exato. Ó, o Abrei vai levar um de dano. É isso que eu ia falar, né? O Livy One tá com umas tecnologias bem pequenas, né? Ele tá usando os Wildfire no deck. Ele tá usando dois Abrei de main deck. Mas a saída do Livy One são os dois Jorne que ele tem no main deck, que não veio até agora. Sim. Essa lista que ele tá usando, se eu não me engano, é muito parecida com a que eu jogava. Eu joguei de Boros agora, recente. E foi substituído, né? O Bolt pelo Abrei. Porque como tem muito afinte, ele acaba tendo duas serventias, né? Então isso foi bem legal. Achei bem bacana. Exatamente, né? Geralmente o Bully tem esse flex slot, né? Ele tá usando três Bolts e dois Abreids, né? E aí geralmente era Flameslash, a galera usava, né? Tricker, alguma coisa assim. Sim. Sim. Bem legal. Porém, a pressão continua, né? O Ramudão tem cinco na mão. Ele fez mais um Prisma. E ó, todo mundo jogando deitado aqui, Martinez. Exato. Será que é isso? Será que até o Discipulão vai descer ali a porrada? Opa, pau. Ué? 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 Alguém ficou com dó dos artefatos, é isso? Ué? O Atog respeitou o Glitchhawk? No Glitchhawk, põe a expressão no Atog aí, hein? Respeita, respeita o Glitchhawk aí, rapaz. É. É, cara, você... Eu vou te falar uma verdade. Você que tá de Affinity, você fica ligeiro, né? Por quê? Porque a base de mana tem muito valor, né? O Ramudão sacrificou tudo como se não houvesse amanhã, mas aparentemente tá fazendo falta. O amanhã chegou, olha só. E o amanhã se chama Glitchhawk. Exato. E o Liv One também tá numa dúvida bem forte aí, né? Porque o... Cara, quer queira quer não, o Ramuda tá a oito artefatos de ganhar esse jogo agora, né? O Liv One levou. Porque se por um acaso o Ramuda fizer oito artefatos, ele simplesmente ganhou esse jogo. Uhum. Tem isso também. Uma Skyfish. Olha lá. O Liv continua na brincadeira, né? Faz Prisma, volta Prisma. E com isso ele vai comprando umas cartas. Vai colocando uma... Uma boardzinha pra bloco, né? Uhum. Que é o que o Boros pretende fazer, né? A estratégia do Boros é sempre essa, né? Uhum. Que é pior que um discípulo. É dois. É, aqui dois discípulos e quatro artefatos igual GG, né? Exatamente. Igual GG. O Liv One não tinha um Bolt ou um Galvanic Blast pra responder. Então, automaticamente é GG, né? O Thiago Teixeira tinha falado, né? Que o Atog tinha tremido na base. Mas o Atog não precisa nem bater mais foguete. Não, não. O Atog só tá ali, só ele almoça, no caso. Ele janta e já mata o Liv. E muito obrigado aí, Lindolfo Jr. Obrigado pelo sub. Seja muito bem-vindo aí ao grupo de subs da Cards Helm. Exatamente. Lembrando, Lindolfo, aí. Você clica no link pra entrar no nosso Discord aí do apoiador. Que lá tem sorteios. Exato. Exato. Olha o Akamanef torcendo aí pro Ramudão. Falando, vai inside. Vamos ver. Vamos ver a piadinha. Dex aí, então. Exatamente. Então, nós temos aqui no lado do nível 1. Nós temos aí, talvez, de side o quê? Os Dust to Dust, os Pyroblast. Dust to Dust e Pyroblast, com certeza, né? Com certeza. Provavelmente vai subir. Talvez até... Eu achei interessante esse Guardian no side, né? O Guardian é um belo bloco pra Serpente e Atog aqui, né? Exato, né? O Guardian que tava sumido do Boros Monarca, né? O Guardião tava sendo usado somente no Boros Bully. Exato. Mas é uma boa tech. E eu sempre fico na dúvida, sabe? O Missionary, será que vai fazer... Faria alguma diferença nessa partida ou não? O Lonnie? É. Eu subiria também, viu? Porque pra fugir da Atog Fling... O que vocês acham no chat também, né? Até porque não é só a Atog Fling, né, Martinez? Nessa match... Pelo fato de usar... Existe Prismatic e Atog Fling, às vezes, ele é segundo plano, né? É Atog Discípulo a nova brincadeirinha aí. É, e Discípulo é perca de vida. Foge da Prismatic, né? Exato. Então, se você faz um Lomi e volta com Core Sky Fischer, é 8 de vida, pô. Exatamente. O Affinity, ele vai fazer o quê? Subir Pyro, né? Subir Hydro. Com certeza. E talvez Rindegraves, talvez seria legal também. Olha só, o Ramuda veio confiante, hein? Veio confiante, hein? Só tem 1 hate de artefato foyside. É isso aí. E já começou, Foguete. E já estão de volta aqui para o G2. O Liv já equipou 7 e o Ramudon tá moligando a 6 por enquanto. É, moligou a 6. Bicho. Ai, ai, velho. Terreno virado vai. Filho 66, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo a Cards Helm. Ó o Ramp como vem. Esse bórus tá diferente, hein? Uhum. Exatamente. Galera, vamos só... Só explicar aí, né? O Joe e o Vinny estão com uma dúvida aí, né? Foguete. Uhum. Galera, vamos priorizar bastante aí a comunicação entre os jogadores e tal, né? Isso. E se vocês tiverem também algum tipo de problema em relação ao torneio, né? Vocês podem mandar lá no grupo. Lá no grupo também do torneio. Os capitães têm acesso ao grupo do WhatsApp. E é muito mais fácil vocês resolverem por lá do que pelo bate-papo do chat, tá? Se for algum problema de, ah, chegou, não chegou, criou, não criou, lá é o melhor lugar pra vocês poderem conversar. E o responsável, que no caso é o chefe, né? Ele vai tá vendo o que aconteceu. Exatamente. Manda lá no grupo lá, galera. Uhum. Então, vamos vendo aí, né? O Livy One fez a dupla... Dupla brincadeira ruim aí, né, Foguete? Destruiu o land do coleguinha em Rampo. É, ele pegou uma a mais e tirou uma, né? Meio injusto. Turno quatro, cinco manas... É, mas é o que eu falei, né? O jogo dois é que é o do Livy One, né? É, cara... E aqui, né? O lado do Ramuda é aquilo. Treme na base toda vez que paga duas brancas, cara. Aham. Porque se paga duas brancas e mais uma, o medo... Vou ser sincero, o medo do Dust to Dust é real. É realzíssimo. O Ramudão tá tentando voltar do Mulligan, né? Que ele fez um touchcast, então comprou umas cartinhas. Sete na mão. Exato. Contra uma véia do bingo e um core skyfisher, Martinez. Exatamente, né? Eu até entendi que a Olivia voltou aí o Prisma como, sei lá, padrão, né? Mas acho que eu teria voltado a véia do bingo só pra ela ficar em pé. Eu não sei se essa mana tá tão ameaçadora esse Galvanic aí, não. Ah, pode ser um Hydro, né? Um Pyro, na real. É, pode ser, mas não é não, porque saiu um touchcast aqui, né? E foi feito. Se eu tivesse uma Pyro, eu acho que eu anularia. Sim. O Ramudão tá procurando terrenos, né? Ele perdeu um, então pode ser bem importante. E aqui é o problema do Affinity, né? O Dust to Dust, o foguete. Por pior que pareça, é um feitiço. E isso é bom. Acredita? E o pior que eu acredito, meu amigo. Deixa eu ver a lista aqui do Liv. Cadê? O Liv é um Boros Monarca muito bom. Só que ele não usa uma das melhores cartas contra o Affinity, Martinez. Hum. Que é o homem que volta ao core, sabe? Brincadeirinha. Sim. É um bloco infinito. Exato, né? O Liv 1 resolveu apostar aí no Hip in the Graves. No Hip in the Graves. Ah, eu acho que Core Sky Fischer mais o Homem of the Dead é muito bom, cara, nessa match. Porque você fica dando bloco, voltando. Pelo menos um blocozinho ali pra Tog, pra Serpente, você tem. Cara, tem duas matches que... Pode falar, pode falar. Ah, até você poder conseguir trocar, né? Melhor. Por exemplo, toda vez que você faz um bloco do Core e volta, vai um artefato embora. No Atog. Então o cara vai parar de bater. É bem legal. Cara, eu acho bacana, né? Essa ideia do homem. Porque também melhora duas matches importantes do deck. Que é do BW e do Cascata. Exatamente. Então é bacana, né? Muito bom mesmo. O Crazy Army Lover aí falou que Feitiço não roda no Tron. Só no Tron que não, hein? Roda um Rolling Thunder lá, viu? É. Rolling Thunder, padrão. É. Ah, Martinez, olha quem chegou! Meu coração. Ui! Ai, meu coração. Eita! Olha o Weber chegou aí com o Go e Zanag. Martinez, uma coisa que tá faltando aí é você colocar a tag pro nosso sorteio. Ah, é? Temos tag pra sorteio, né? Temos sorteio de tics. Um tics por rodada, galerinha. Se você está vendo a gente no YouTube, não perca. Venha ver a gente ao vivo e você vai concorrer a um tics toda rodada do Super Cup. Exatamente, né? Então, qual vai ser a primeira rodada? A primeira tag vai ser Super Cup. Um de Super Cup pra galera aquecer aí. Vamos ver se foi. Foi, 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 galera. Valendo! Valendo! Até eu vou digitar pra participar dessa brincadeira aí. Não, mas se fosse eu já ganhei semana passada. Ah, eu só ganho quando não tá valendo, né? É. Bom, aqui temos um atog de um lado. Alguns artefatos versus um Glint Hawk. Dessa vez o atog não teve medo do Glint Hawk, não. Exato. Rapaz, quem é Glint Hawk na fila do pão, rapaz? A galera não está ali. Uma melequinha ali pro atog se alimentar, né? Exato. Assim, por enquanto ainda tem a gosma. Ali, né? Ou é o Spring pro atog. E depois, a gente viu que no G1 poderia ter feito bastante diferença, né? O Ramuda perdeu os terrenos e tal. Ó, o Lindofo tá assistindo a gente, Martinês, comendo uma porção, tomando uma água. Né? Daquela água, sabe? Aquela água que o Di Beiral gosta. É, essa água é boa, hein? Manda uma pra nós aí. É. Exato. Olha aí, o Glint Hawk voltando. O Korsky Fischer voltando. Eu não queria te fazer a mesma coisa. Né? O quê? Ah, resolvendo coisas. Olha só. Você também recebeu imagens aí? Me dei imagens. Bagens e Bagens, exatamente. Olha só. O interessante, né? Que o Livion acabou de fazer uma Boris Garrison e ele não escolheu voltar o Bojuka. Ele escolheu voltar uma Land. Uma Land normal, né? Não que o Bojuka não seja Land, claro. Aí eu falo, não, ele escolheu. Não voltou o Bojuka, voltou uma Land, como se o Bojuka, sei lá, fosse um artefato. Ai, ai. É, o Mir gordinho. Vou dar aqui um crédito pro Ramuda, porque pelo menos ele usa a imagem certa do Mir. O Ronalduxo, né? O Ronalduxo. Esse é o verdadeiro Mir, gente. Não, não, não se deixem enganar. Exato. E a Veia do Bingo, aguentando um Atogzão nos peitos. Acha, a Veia do Bingo aí tá de boa na lagoa, né? Uhum. E ainda força o Atog a sacrificar um artefato. E o Atog tem que comer um artefatinho aí pra poder crescer pra cima da Veia do Bingo. Quem diria? Ah, e agora? Assim, pra você ver, né? O jogo foi, 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 foi. O Liv 1 tem cinco cartas na mão só, claro. E não, os dois jogadores tem a mesma quantidade de cartas no Grimório, gente. Olha que incrível isso, velho. Uhum. Eles compraram muito bem aqui, né? Ambos. Exatamente, é uma coisa surreal, sabe? O Liv 1 veio muito forte, destruindo a base de mana do Affinity. Mas ainda assim, os dois estão bem pareados no draw. Aham. Mostra muita força do jogo. Sim. E aqui entrou o Guardia, né? Que é aquele bloquezão bonito pro Atog. Exato. A Kamanai falou que não vai participar porque não joga mal ainda. Jogue mal, Kamanai. É, jogue mal. Vem com a gente. Uhum. E aí, ó. O Guardião é bom, mas não é, né? Ele é bom contra o Atog, mas não contra o Mirifol. Contra o Gordinho tem que ter dois, corre a Sky Fischer. Uhum. E vamos ver aí o que o Ramuda vai fazer, né? Porque carta é o que não falta na mão desse cara aí. Opções não faltam, Foguete. Ih! Já tô sabendo o que tá acontecendo, Foguete. O quê? Meme da Nazaré. É, foi o que eu imaginei. Hum. Foi exatamente isso que eu imaginei. A Nazaré, que habita no Ramuda, começou lá. E agora eu bato um. Aí ele vai bloquear. Eu faço discípulo. Sacrifico aqui. E a Nazaré tá lá só nas suas contas. É, exato. Ficou, tipo, dois mais quatro, sete, noves fora. É, viro três, manos de eros, sete. Oh, não, deck errado. Exato. Tipo, meu deck, a conta é, sacrifico um terreno e causo um. Faz sentido, né? É. Tá errado isso aí, pô. É. Opa! Eita! É, o Guardian bloqueia um atog, né? Mas e se for dois? É, e detalhe, né? O Livy-1 sacrificando uma mochilinha, leva um de dano ainda. Você quer comprar uma carta? Parece aquele dízimo sufocante. É. Você vai comprar? Vou. Paga eu, então. Mas eu achei interessante. A audácia, eu diria, do Livy-1. Rapaz, ele pagou dois, assim, ó. Como se não houvesse amanhã, né? Ele tinha três menas em pé, podia estar blefando uma prismática, mas não. Ele falou, oxi, pago dois aqui, ó. Se tiver o Fling, tem. Exato. Até porque, eu acho que seria letal, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Olha o Dust aí. Levando um gordinho. É, a mão não. Queirou uma preta. Quer te dar um certo? Ah, um dispute. Ah, iiii. Então, é uma boa forma de se aproveitar um gordinho, né? Rapaz, quem foi Dust to Dust, foguete? O Ramuda recuperou uma mana, que só pode ser usado uma vez, claro. Aham. E dois draus no seu Enforcer. E ainda causou dois de dano no Livy. Ah, tá. Eu gosto dessa carta. Me vê quatro, moleque. Não, pera. Pensa na carta que o Livy-1 fez. Paga três. Você toma dois de dano. Opa, não, pera. Agora foi. Paga três. Você toma dois de dano. E o oponente ainda continua com o terreno. Uhum. Exato. É aqui mesmo, não, Leon. É só você digitar aí Super Cub pra concorrer a TIX todas as rodadas. Exatamente. Já está valendo o primeiro sorteio aí. Super Cub é a tab do primeiro sorteio. Vamos. Aí, galera. Ô, Martinez. Agora uma pergunta. Esses dois Dust to Dust foram comprados todos de uma vez agora, será? Eu fico pensando nisso. Será que ele esperou? Porque ele comprou uma carta no turno do Ramuda e uma no seu próprio turno. Ou será que já tinha um na mão e ele estava falando, não, eu quero fazer dois. Eu acho que não, né? Eu acho que valia sempre a pena fazer o máximo possível. É, meio que penso isso também. Mas foi uma estratégia legal, pô. Ele deixou o Ramuda ali com dois terrenos. Três. E exilou, tomou um dano do discípulo, né? Porém, não foi um dos piores. Ai, ai, ai. Mas se tapou... O que que acontece? Cara, o Ramuda não fez o fling na endstep do Living One, mas na sua própria main phase. E o fling vem. E vem forte. E vem forte. E os jornais mudou. Vamos em side games, Dust to Dust. Não para o Ramuda. E não parou porque a Tog voou na cara do Living One. Não para o Ramuda.